Fala, galera! Eu sou a Dani. Eu sou o Marcel e nós somos... O Casal 20! Então, gente, nós acordamos um belo dia em Paris e a gente não tinha a menor noção do que fazer. O que eu fiz? Google. A gente queria ver um jardim. Aí eu joguei lá, né? Jardins próximos ao hotel. Aí apareceu qual? Jardin de Plain. Eu adoro a pronúncia em francês. De novo, Danelle? Jardin de Plain. É quase uma francesa. Gente, o Jardin de Plain é um lugar completamente fora do roteiro e é maravilhoso para se visitar. Apesar de estar um pouco fora do roteiro, gente, o Jardin de Plain. Falei certo, Dani? Jardin de Plain. Jardin de Plain. Nossa, não consigo falar. Tá bom, Marcel. O Jardim das Plantas, gente. Ele não fica longe ali do centro de Paris, tá legal? Vou mostrar para vocês agora aqui no mapa onde é que fica. Você chega rapidinho de metrô, tá bom? Estou deixando aí para vocês a linha e o nome das estações, beleza? Mas antes de continuar assistindo esse vídeo, galera, presta bem atenção. Olha o recado do Casal 20, gente. Os nossos vídeos não é para a galera que está montada na grana. É para todo mundo. Não só para quem quer viajar, como para quem tem o sonho de viajar. Olha que dica legal que a gente está dando hoje. Vai ser um lugar 0800. Agora sim, pode continuar vendo o vídeo. Eu vou deixar aqui para vocês o nome da estação de metrô próxima. Agora vamos tentar falar o nome certo, Dani? Home Latam? Home Latam. É o nome do hotel em que nós ficamos. E tinha uma estação de metrô pertinho que já dava a linha direto lá para esse... Muito fácil, gente. Muito fácil de chegar. Pegamos o metrô, chegamos lá, né? Eu não sei você, Dani. Eu fiquei um pouquinho decepcionado na entrada, assim, o coração... É, a entrada, assim, não tem nada muito atrativo. Então você chega assim, ah, que lugar é esse aqui, né? É verdade. Lembra um pouco o Jardim Botânico, né? Aqui do Rio. De cara, você já chega lá e o que as pessoas te apresentam? O labirinto. Isso aí. Só que esse labirinto, né, Dani? Gente, o labirinto. Eu fiquei esperando ser um labirinto, né? Você quer se perder no labirinto, né? Eu olhei e falei, gente, ser um labirinto. Eu falei, tipo... Basicamente é uma espiral, cara. É que você vai subindo, subindo e cansa, né, Dani? É. E tem uns buraquinhos, assim, né, na... São paredes de mato, basicamente, né? Isso. Paredes de arbusto. E tem um buraco ou outro que se quiser você desce. Dani, inclusive, bateu uma foto de Hobbit. É. Mostra a foto de Hobbit. E quando você chega lá em cima tem, tipo, um... O que é aquilo, Dani? Um coreto. Tipo, é uma casinha ridícula. Tem tanta expectativa pra você ver um coreto. Cara, e tem tipo umas propagandas, né? É, uns negócios meio, assim, meio tosquinhos. Pô, cara, ele tem pichação. É. Não foi legal. Foi eu e Dani que tamo lá tentando... Essa primeira parte, assim, foi meio decepcionante. Não foi boa. É. E a gente bateu umas fotos lá. O dia tava ótimo. Então a gente queria bater foto. Gente, a gente vai mostrar as fotos pra vocês. As fotos não ficaram boas. Então ficou bom. Não ficou muito bom, não. Não ficou legal, não. Todo lugar que a gente vai, Daniely bate uma foto abraçada na árvore. Eu tenho muito amor com árvore. Eu não sei explicar. É meio totoro, né? É padrão totoro de qualidade. Aí Dani ficou agarrada na árvore lá. Eu pedi pro turista, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Pum! Bati essa foto linda da Dani agarrando a árvore. Ficou bonitamente. Ficou bonita. Mas, enfim, quando nós saímos lá do labirinto, que foi uma decepção, chegamos onde, 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 onde? No? O quê? Não sei nada aqui. Aí sim nós chegamos na parte mais linda de todas, que era o tal Jardin de Plante, né? Que tinham todas aquelas flores lindíssimas. Cara, tem muita coisa. Que eu nunca tinha visto, né? É verdade. Até porque aqui no Brasil, gente, com esse clima horroroso, quente pra caramba, é difícil você ter essa variedade de flores, tá? Aí, depois que nós fomos, a gente fez uma pesquisinha rápida e a gente descobriu que não era o Jardim Botânico, né? É. Não. A primeira intenção, né? A real intenção era ser justamente um jardim de pesquisa para o Luís XIII. E tava lá pro Luís XIII, né? O pessoal lá, vendo as plantinhas, fazendo as maconhas dele lá. Só que aí rolou a Revolução Francesa, né? Onde o que rolou também foi a cabeça do Luís XVI. Com isso, bora. E o Jardim de Plante? Nossa, falei certo, Dani. Jardim de Plante. Eu nunca vou acertar isso. Virou o quê, Daniele? Virou o Jardim Botânico, gente. Isso aí. E agora tá aberto pra visitação de nós, meros plebeus. Gente, o meu amor aqui teve muita paciência pra tirar foto, porque quem assiste o Casal 20 sabe que, assim, eu amo tirar foto. Daniele é a mulher fotografia, velho. Que lugar lindo pra tirar foto. Porque, assim, as flores, gente, elas são muito coloridas. Dá vontade de tirar foto tudo quanto é lugar. Então, Daniele, agachou, tirou uma foto. Juntou ali perto de um vaso, tirou outra foto. Outra foto. Pô, cara, e o que a gente viu lá, Dani, pessoal? Ah, gente, essa parte foi muito legal. Porque tinha um pessoal lá tirando foto de casamento, com umas plaquinhas, inclusive uma plaquinha escrita errada em inglês, e o olho biônico aqui do Casal 20. A gente é muito cretino, cara. Tipo, nada a ver isso, mas a gente não consegue deixar passar. E a vontade de falar pro casal que a placa tava errada? Vamos mostrar o erro aqui agora, gente. Vamos lá, Daniele. Uso incorreto, gente, do pronome possessivo. Qual é o correto, professora Daniele Costa? She is mine. E a vontade lá e falar, olha, eu sei que o casamento de vocês tá lindo, book, mas tem um erro de gramática horroroso na plaquinha de vocês. As fotos vão ficar comprometidas, né, gente? Então daqui a pouco vai vir alguém aqui de mimimi. Ai, que eles tão casando, não tem que se meter. Meus queridos, nós somos professores de inglês. E o professor, gente, qual é a função do professor? Ensinar, né? Forma correta, bem, né? Então nós fomos lá, cara, caminhamos entre as flores. Teve uma hora que Daniele baixou perto de um canteirinho pra bater uma foto. Véio, foi ela baixar. Veio um segurança. Nossa, lá do outro lado. Madame, Madame, Madame. Gente. A gente não entende francês, mas esporra, a gente entende qualquer idioma. Ah, meu filho, fazendo assim, a gente já sabe que tá fazendo M. Gente, eu gostei muito do lugar, o clima tava mega agradável. Apesar de não ter, assim, uma quantidade de bancos pra você sentar e fazer essa contemplação, nós vimos que o lugar era muito maior do que a gente tinha visto ali. Inclusive, tem lá também um dos primeiros zoológicos, tá? De todo mundo e a gente não viu. Nós não conseguimos visitar, cara, o zoológico. É o Menagerie. É o mais antigo do mundo ou da Europa, amor? É um dos mais antigos do mundo. Também tem lá dentro o Museu de História Natural. Ah, isso é verdade. Eu adoro o museu, a gente não conseguiu conhecer. O Jardin des Plants é um lugar maravilhoso pra você sair um pouco do óbvio de Paris. Já conhece ali a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, já foi ver lá a Mona Lisa, bateu aquela foto. Tira um dia e vai conhecer o Jardin des Plants. Falei certo? Falou. Muito obrigado. Porque é um lugar bonito. Se você gosta de flores, você vai achar lindo. E mesmo que você não goste, você vai fazer um book maravilhoso. Vocês vão gostar e depois, ó, quando tiverem oportunidade, escrevam aqui que foi dica do Casal 20 pra vocês, hein? E aí, galera, gostaram dessa dica fora do roteiro? Saiu do óbvio, gente, em Paris. Vamos procurar coisas novas. Se você gostou muito do vídeo, o que você vai fazer? Deixa um joinha. Curte o nosso vídeo, gente, que isso é muito importante. Tá com alguma dúvida, gente, a respeito de Paris ou do Jardin des Plants? Falei certo, Anélia? Falou certinho. O que você vai fazer? Deixa nos comentários. Pergunta pra gente que a gente vai responder pra você. E agora aquela parte que a gente nunca pode esquecer. Tão amando o nosso canal? Tão adorando o nosso canal? O que vocês vão fazer, gente? Clica na bolinha vermelha. Bolinha. Beijo do Casal 20, gente. Até a próxima dica. Vemos vocês por aí, galera. Partiu. Jardins em Paris. O que apareceu? Jardin des Plants. Vocês ouviram, gente, a campainha? Essa é a campainha do nosso vizinho. Silenciosa.